a nossa receitinha de hoje é um almoço e somente uma panela tá nós vamos fazer um arroz super diferente aquele arroz que te poupa o tempo ó um alho aqui já para dar aquela dourada aqui não tem problema que o alho doura um pouquinho mais porque como ele vai ser colorido então não tem problema eu aqui coloquei um copo e meio de arroz gente aqui a minha água já está perdendo já vou até desligar que o fogo é bom que a gente tem água sempre fervendo para colocar nesses arroz que a gente faz colorido tá bom então aqui vou abaixar o fogo para a gente não fazer com fogo muito alto é bom que o arroz é esteja bem refogado tá bem refogadinho aqui tá um mix de coisas de legumes que eu vou colocar no nosso arroz alguns né tem mais tá enquanto isso o arroz tá aqui dando aquela refogadinha e esse arroz nós vamos fazer aqui com linguiça olha eu tenho aqui a linguiça calabresa e tenho essa essa linguiça aqui de porco de minas eu vou colocar separadamente aqui para dar uma fritadinha e não precisa colocar óleo nenhum viu pessoal porque a linguiça já tem já tem gordura então ela vai soltar a gordura dela aqui tá e aqui nesse arroz eu vou colocar agora a cenoura e vou colocar também esse repolho roxo aqui ó por isso que eu gosto de refogar bem tá vendo que tá soltinho aqui bom então enquanto a cebola frita nós já vamos colocar água no nosso arroz água fervendo tá pessoal vamos acertar aqui o sol o sal não precisa de tanto tempero assim não tá e a linguiça vocês deixam fritando no fogo eu tô aqui na minha trempe que ela é mais baixinha tá aí vocês deixam aqui na trempe baixinha enquanto isso o arroz vai ficando pronto tá vai secando deixa ela aqui fritar tranquilamente sem óleo somente com óleo dela e agora nós vamos colocar o tomate eu vou aproveitar para colocar o tomate agora a gente só tá faltando alguma coisa verde né daqui a pouco vem tá bom enquanto isso olha aqui ó a linguiça tá aqui e já soltou bastante óleo eu quero ela mais fritinha quanto menos óleo melhor eu vou até abaixar o fogo aqui e espalhar ela mais um pouquinho para ela sair o óleo por completo gente olha só pessoal o arroz já está sequinho tá agora eu vou desligar eu vou deixar ele dar aquela secadinha eu gosto sempre de desligar e deixar ele um pouquinho para dar uma mais uma secadinha para depois eu misturar aqui gente olha a linguiça olha ela está super frita vou colocar aqui uma cebola picadinha vou dar uma refogada nela vou colocar aqui também o pimentão porque que eu vou colocar o pimentão aqui agora porque eu não queria o pimentão aqui no arroz desmanchando eu acho que o pimentão fica um pouquinho amargo então ele aqui ele vai ficar al dente e vai ficar mais gostoso e essa é a minha opinião tá mas vocês podem fazer junto com o arroz se vocês quiserem e aí eu é porque eu não gosto colocando o pimentão então aqui tá pronto ó a linguiça aqui tá pronta e e vamos esperar o nosso arroz dar mais uma secadinha ali para a gente poder misturar essa gostosura olha que bonito que já está olha só o arroz tá soltinho por isso que eu gosto de deixar ele secar depois que ele tá pronto eu deixo um pouquinho para ficar bem sequinho sabe aí sim eu misturo a linguiça ou carne tá vocês podem fazer isso com carne também tem carne seca olha só que beleza gente olha isso daqui aqui em casa já virou vício esse negócio de comida comida de almoço né Arthur e uma panela só né filho ah é muito prática ou é macarrão ou é o arroz até mesmo um angu eu vou fazer um angu diferente para vocês qualquer dia desse numa panela só também que a gente come ó fica maravilhoso aqui ó aqui você faz a festa olha só isso aqui olha só que maravilha linguiça você pode colocar variedade igual eu fiz aqui aqui eu coloquei a calabresa e essa linguiça aqui é mineirinha da boa nossa eu tô com água na boca sabe que que é água na boca olha e um arroz desse aqui é nutritivo né gente olha vocês podem escolher o que vocês quiserem para colocar aqui de legumes é condimentos porque ó gostaram gostaram já deixa o seu like compartilha esse vídeo com as amigas com a vovó com a titia que eu tenho certeza que elas vão gostar principalmente para as pessoas que moram sozinhas ou que quer agilidade na cozinha tem que fazer o almoço na panela só e por último tá que eu esqueci já estava ali não posso esquecer que é o cheiro verde que é somente a salsinha tá cheiro veja aqui a gente chama cheiro verde tanto faz a salsinha ou a salsinha com cebolinha tudo é cheiro verde para nós deu água na boca deu né então até o próximo vídeo gente olha não esqueçam de se inscrever disse me seguir no instagram e também curtir a minha página minha página no facebook pilotando fogão com a lene tá bom beijo pessoal até o próximo vídeo e aí 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 e aí